Música O Portal AgroLink recebe agora a visita do proprietário e produtor da cachaça limoeiro, que é o Raimundo Primo. Ele vai nos falar um pouco sobre o trabalho dele, além da visita na Agrobrasília. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal AgroLink. Bom dia, é um prazer estar participando aqui dessa feira, que é uma vitrine da agricultura brasileira. E nós estamos trazendo o nosso produto, que é a cachaça, a cachaça brasileira. Eu sou produtor da cachaça limoeiro. A cachaça limoeiro hoje, nós já estamos fazendo um trabalho, tanto a nível do mercado brasileiro, como no mercado internacional. E eu faço parte de um grupo hoje, juntamente com o SEBRAE, a Federação das Indústrias da Bahia, do melhoramento da cachaça brasileira. Nós estamos juntando hoje tradição e ciência. Tradição, que é desde a época do meu avô que eu fazia cachaça. Ciência é parceria com a universidade para selecionar a levedura. Assim como nós selecionamos a levedura da uva para fazer um bom vinho, nós hoje selecionamos a levedura da cana. Porque a cana, a cachaça brasileira, o sabor da cachaça brasileira tem ganhado o mundo. Então nós queremos dar requinte para que a cachaça brasileira possa disputar todas as vitrines das bebidas do mundo, como um produto brasileiro e com um bom sabor e harmoniza muito bem para uma boa festa e um bom drink. Raimundo, você visita várias férias e é da Bahia. Como tem sido a receptividade em relação ao produto que está sendo divulgado? Olha, a nossa receptividade é muito boa a nível do consumidor. Nós temos alguns gargalhos, alguns problemas que é algumas restrições em alguns espaços com relação ao consumo de bebida ao outro. Isso para a gente, às vezes, limita a nossa ação. Mas com incentivo, principalmente na Bahia, como também nas grandes feiras, com incentivos de algumas... Estou falando do SEBRAE, estou falando da Federação das Indústrias. Nós temos hoje conquistado alguns espaços para que também o consumidor possa degustar. Essa feira, por exemplo, nós sabemos que tem normas, e nós respeitamos, que proíbe a degustação. Mas nós estamos participando lá, no Centro Tradicional Gaúcho, tem a nossa cachaça lá. O Centro Tradicional Gaúcho nos adotou e está fazendo a degustação lá no Centro Tradicional Gaúcho. E a gente nota que a bebida brasileira, a cachaça, principalmente a cachaça envelhecida, nós temos a cachaça pura, que é uma cachaça mais... Que ela vai, depois de alambicada, ela vai para o adorno de inox. E temos a cachaça não murana, que dá uma coloração. Tanto é verdade que nós temos hoje parceria com o produtor de charuto, ela harmoniza a cachaça envelhecida com o bom charuto, nós temos parceria com os produtores de charuto. Hoje já estamos fazendo aqui, em Brasília, grandes restaurantes, grandes... Até pizzaria, nós estamos agora na pizzaria Baco, produzindo uma pizza calabresa com o sabor da cachaça lemoeiro. Então, hoje, eu acho que é inovação, hoje a gente tem que estar participando, é parceria, é fazer com que esses espaços aqui a gente possa conhecer outros produtores de outros ramos para a gente fazer parceria. E afirmar essa importância de que a gente possa estar divulgando a nossa cachaça, que ela é bem brasileira e representa para nós uma muito importante originalidade, tradição e ciência. Raimundo, para finalizar contigo, gostaria que a senhora aproveitasse o momento para divulgar seu site, onde aqueles que têm interesse em conhecer a cachaça possam adquiri-la. É, a nossa cachaça, o meu site é cachaçalimoeiro.com.br, né? E o meu telefone é 7799884447. Aqui em Brasília, nós já temos o mercado municipal, a adega da cachaça, né? Distribuidora Piauí, além de alguns restaurantes que já estão servindo a cachaça lemoeiro. E também agradecer pelo espaço e falar que isso é muito importante para a gente estar também ocupando um espaço aqui para divulgar o nosso produto. Nós temos certeza que estamos divulgando um produto que não é só nosso, mas também de muitos brasileiros que fazem a cachaça e, às vezes, não tem espaço para divulgar, né? Às vezes, o que mais conheço no mercado internacional é a cachaça industrial. Nós estamos falando da velha barreira e de outras cachaças. E nós estamos falando da cachaça orgânica, da cachaça do Alambique, que nós temos milhões, milhares e milhares de brasileiros aí produzindo uma cachaça e quer fazer ela chegar a todos os brasileiros e ao mundo também. Obrigada, Raimundo. Aline Berladete, para o Portal AgroLink.